Agora é Porto Alegre, agora é Manuela. Manu! É hora de escolher um novo caminho para Porto Alegre. Tu sabes quem está na frente das pesquisas? É uma pessoa que quer ver a saúde chegando para todas e todos. Vamos ampliar as equipes de saúde da família e reabrir os postos para que tu tenhas atendimento no teu bairro. Que quer ver nossas crianças bem cuidadas. Ampliar nossa rede de creches, começando pelos bairros onde há mais mães trabalhadoras. Para transformar Porto Alegre, tem que ser Manuela. Alguém com determinação para superar a pandemia. Vamos trabalhar para consertar os estragos da pandemia desde o primeiro dia. Uma pessoa que quer trabalhar e gerar empregos. Vamos começar com um programa de microcrédito para ajudar quem tem seu pequeno negócio e as micro e pequenas empresas. Já sabe quem é? Isso mesmo, é você! Agora é hora de olhar para as regiões esquecidas da cidade. Governar para quem mais precisa. É hora de ter uma prefeitura que coloque as pessoas em primeiro lugar. Vem com a gente! Tem que mudar, botar a Manuela lá que nós vamos entrar junto com ela. Manu! Manuela Dávila, para mim, é uma das grandes esperanças deste país.